Dirigido por Ana Muilaerte e Lopoletti, o documentário Alvorada revela de dentro do palácio o cotidiano da presidenta Dilma Rousseff durante o desenrolar do impeachment que atirou do poder. Rodado entre julho e setembro de 2016, o filme testemunha a tensão e a perplexidade que escalavam ali no círculo da presidenta, ao mesmo tempo que revela uma personalidade surpreendente nas conversas informais em que a Dilma fala de política, história, literatura e de si própria. Tudo o que nós fazemos tem uma parte que é o presente e tem uma parte que é o registro e a memória histórica desse período. O Alvorada é um documentário de observação que se passa num determinado espaço, que é o Palácio do Alvorada em Brasília, num determinado tempo, que é o tempo em que a Dilma presidente estava sofrendo impeachment, ela já havia saído do Palácio do Planalto e estava no Palácio do Alvorada. Portanto, ele tem um tempo de três, quatro meses, que é esse tempo de tensão em que ela estava aguardando o veredito final do Senado para sair e largar o carro. A nossa ideia era fazer um filme bem intimista e bem em cima dela e bem em cima da personagem. Eu acho que esse é o grande diferencial do filme da gente. A câmera não sai de dentro do Palácio do Alvorada. Eu acho que isso diferencia, inclusive, dos outros filmes feitos nesse período por outras cineastas, mulheres também, que retrataram muito bem esse período. O filme da Petra, o Democracia em Vertigem, mostra uma coisa muito ampla, assim, do golpe de todo o processo, desde as manifestações de 2013 até depois do impeachment. O filme da Guta, o processo, mostra o processo jurídico do que aconteceu e o nosso está em cima da figura da presidente. A Lua Polite já havia trabalhado com a Dilma antes, eu conhecia ela pouco socialmente e eu vinha participando de vários atos de resistência ao golpe. Então a gente estava relativamente próxima e quando a gente levou a Dilma a ideia de filmar o golpe a partir do Palácio, ela topou e deixou que a gente entrasse. As gravações foram tensas, não foi muito simples, porque era um momento muito difícil para o país e era um momento muito difícil para ela, para a Dilma. Então era tenso, não foi fácil. Naturalmente ela foi se incomodando com o tempo, com a câmera dentro da casa dela, para a gente não foi fácil ficar naquele ambiente que estava tudo muito pesado mesmo. Foi assim, por um lado, uma coisa boa poder presenciar a história com os nossos próprios olhos, mas por outro lado foi presenciar um dos momentos mais tristes da nossa história, o marco zero de um processo político que vem acontecendo de lá para cá e que trouxe a gente para um momento de crise nunca imaginado que estamos vivendo hoje. Eu acho que o filme está saindo num momento perfeito, assim, porque eu acho que a gente está vivendo agora um pouco, um pouco, não muito, as consequências do que aconteceu naquele momento. A gente filmou, testemunhou e registrou o que provavelmente é a semente de tudo que veio acontecer depois e o que a gente está vendo agora, a gente está no ápice dos acontecimentos que começaram a partir daquela semente. Eu acho que essa é a importância do filme e acho que por isso é bom ver agora, sabe? Ver sob a luz do que está acontecendo no país agora, a gente ver aquele momento, a gente entender aquele momento como semente de tudo que veio acontecer depois. Então, eu acho que o documentário Alvorada é o marco zero da situação política que a gente está aqui hoje.